Tem uma ótima aqui, vou abrir com ela, tá? Por favor, brother. Uma pergunta apropriada para o dia de hoje. É? É. Ô Caio, aproveitando que você está com sono aí. Mãe de sono. É. Me responde uma coisa, que horas você dorme normalmente? Eu? Aqui na minha casa, meu pai fala pra gente dormir no máximo às 21 horas. Não, não, aí não, né? Aí eu chego da escola. Eu sou velho, né? Eu não sou um garoto de 13 anos de idade. Nem quando eu tinha 13, eu não dormia 21 horas. Dormo uma hora da manhã, tá de bom tamanho pra mim. É uma média. É, por aí. É. A média, e acordo 7 e meia. Ele fala assim. Eu chego da escola às 19h30, sabe? Eu vou comer, tomar banho, aí já tem que deitar, Caio. Eu gostaria de chegar, estudar, fazer outras coisas, sabe? Mas o meu pai não concorda com isso, não. Eu entendo e concordo com o ponto de vista dele, de que temos que acordar cedo pra fazer o dia render. Mas eu gostaria que houvesse um sistema mais flexível aqui em casa, sabe, Caio? É, infelizmente eu não posso te ajudar. O que você acha disso, Caio? Não posso fazer nada a respeito. Eu? Rapaz, é melhor eu não achar nada, sem economia interna da tua casa. Pergunte ao teu pai, ele é que tem que achar, João. Ele é que manda lá parada, né? Ele é que manda. Ele não tá te mandando ir carregar cimento 10 horas da noite. E talvez até você estivesse precisando disso. Se estivesse fazendo, precisando disso, não tava me fazendo essa pergunta. Tava dormindo às 9, bonitinho. Tava. Só pra eu não ter que acordar, só pra eu não ter que carregar cimento de 10 a 11 e meia da noite, todo dia. Se estivesse cargando uma pedrinha... É, aí não estava me fazendo essa pergunta. Então, por favor, pergunte ao seu pai. Ele sabe, idade tem. É isso aí. E aí Eu vou me fazer isso aí. Eu vou te dar pra você.